Música Em dezembro de 2019, diversos casos de pneumonia por causa desconhecida surgiram na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A partir da análise isolada do material genético do vírus, constatou-se que se tratava de um novo beta-coronavírus. Mais recentemente, esse passou a ser chamado de SARS-CoV-2 e a infecção por esse vírus causa a COVID-19. A doença se espalhou rapidamente pelo território chinês e, posteriormente, pacientes infectados foram identificados em outros países, como Europa, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a doença como uma emergência de saúde pública global e, em 11 de março de 2020, ela passou a ser considerada uma pandemia. O primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro de 2020, através de um paciente que estava na Itália. Ele já tinha voltado a curar, porém, ele foi denominado como paciente zero e, apesar disso, ele não foi causador da disseminação aqui no Brasil. Na mesma época, houve mais de 100 novas confirmações da doença aqui. Um presidente que não age como um presidente, ele acredita que o coronavírus é apenas uma gripezinha. Ele demitiu o seu primeiro-ministro por conta de suas ideologias, de não acreditar na alta contaminização do vírus. E com um novo ministro, que não é tão tranco de ser um ministro, se demitiu por causa de vários outros fatores, um dos principais. Que era o presidente que é contra todas as medidas ligadas pela OMS, contra o isolamento social. Então, tudo ficou na mão dos governadores, que tomassem as suas próprias medidas, decretando o lockdown. E somente os necessários, somente o necessário podia funcionar, como padarias, supermercados e farmácias. Com o atual ministro, que dizem que é apto ao cargo, que nem sabia que existia o SUS. Será que ele está fazendo um bom trabalho? Ele está lá no cargo só para ser o pau-mandado do presidentezinho nosso. Sobre a volta da normalidade, um lote com 120 mil doses da vacina Coronavac chegou a São Paulo, trazidos da China. A vacina produzida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, ainda não teve autorização para ser aplicada no Brasil e está em terceira fase de teste, que analisa a eficácia após a aplicação em alguns voluntários. A Coronavac é uma das quatro candidatas à vacina contra o coronavírus que estão sendo testadas no Brasil. Para ser aplicada na população, a vacina ainda precisa ser aprovada pela Anvisa. Isso só pode ocorrer após a conclusão dos testes. 120 mil doses fazem parte das 6 milhões previstas para chegar até o fim de dezembro. Além das vacinas que já virão prontas, o Instituto Butantan deve receber parte da matéria-prima para fabricar outras 40 milhões de doses, também de acordo com o governo do Estado. Até o fim de dezembro serão cerca de 6 milhões e até o início de janeiro 46 milhões de doses. Vou falar um pouco para vocês sobre as diferenças que eu senti da aula presencial para a aula online. Então, em relação ao conteúdo, ele continuou sendo de qualidade, assim como na aula presencial, não mudou. O suporte que os professores já davam antes continuou tendo, até às vezes um pouco mais. Principalmente em relação a projetos que nós estamos desenvolvendo, sejam eles pessoais ou relacionados à faculdade. Eu acho que agora as aulas, tipo assim, elas já eram dinâmicas, mas como a gente está no meio online, às vezes a gente pode, os professores compartilham com a gente coisas em tempo real. Eu acho essa troca muito boa. Apesar das várias vantagens que a aula online tem apresentado, eu sinto falta de estar perto dos amigos, de ter essa troca não só com eles, mas com as pessoas ao meu redor. E eu acho que é isso que eu mais sinto falta, essa questão da troca humana, de estar ali sempre conversando com alguém. Foi muito bom, as aulas estão sendo boas. No meu caso, elas estão sendo um pouco maçantes, não pelo conteúdo apresentado, nem pela forma dele ser apresentado, mas por conta de ser online, eu já mexo de internet no computador, então às vezes me traz um cansaço maior. igual porque eu tinha esse período de saída aqui e ir para a viçosa, então eu tinha meio que esse período de descanso. Hoje eu já saio direto do serviço e já vou assistir a aula, então está dando um pouco mais de cansaço. No início, lá em março, eu tive uma grande dificuldade, porque eu não sabia gravar as aulas, não sabia qual aplicativo eu iria usar, aí começamos a usar o Zoom, aí falaram que o Zoom teve um problema, que o Zoom não era seguro, e aí tivemos que deixar de usar o Zoom, e aí passamos a usar o Google Meet, e mesmo para elaborar as aulas, porque a aula remota tem que ser uma aula mais assim, quase que eu ia ter que pôr uma bola no nariz para prender a atenção dos alunos. Os alunos, no início da pandemia, todos estavam bem perdidos, assim como nós professores, né? Então, os alunos não participavam, muitos não entravam nas aulas, na sala de aula virtual, então foi uma dificuldade muito grande. Toda essa dificuldade agora no segundo semestre, ela foi amenizada, claro, mas por quê? Porque eu, enquanto professora, eu aprendi a manusear melhor o programa de aula, o Google Meet, e aí daí a gente começa também a preparar aulas mais interativas. A gente tenta, porque não é fácil. O que acontece com a aula remota? A aula remota, o aluno, ele não liga a câmera, só fica a fotinha dele lá na tela. E é horrível para nós professores, porque a gente não vê o aluno. E o campo visual, o olhar, ele é muito importante na relação aluno-professor. Porque nós professores, quando a gente olha os olhinhos de vocês, né, o rostinho de vocês, a gente sabe se você está entendendo, se você está compreendendo o conteúdo, se você tem dúvida ou não. Na tela do computador, com a fotinha lá, impossível. A gente não sabe. Então, há aí uma quebra, uma ruptura, começa por aí. A gente não consegue perceber se o aluno está compreendendo o conteúdo ou não. Há também uma desmotivação muito grande do aluno. O aluno, é muito ruim para o aluno ficar sentado, né, ou deitado, vendo o professor falar. Ele não participa, para nós professores, isso é horrível, porque é muito ruim a sensação de você estar falando para uma tela. Você pergunta algo, é como se os alunos não estivessem ali, né, só tem a fotinha. Então, muitas vezes eles entram na sala e saem. E aí a gente pergunta alguma coisa, a gente não obtém resposta. Então, a gente não sabe se ele está ou não ali, ou se ele não está entendendo. É muito chato isso. Ou é que a gente percebe que justamente por o aluno ligar a câmera e ficar só a foto, a fotinha. E o computador, a tela, né, não é uma sala de aula. Não é um ambiente acadêmico. Então, o que que acontece? Muitas vezes o aluno não tem nem onde ouvir a aula. Então, ele ouve a aula junto com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo. O cachorro, ou mesmo na rua, no supermercado. E aí a gente está falando, aí vem aquele som de alguém falando também, de um telefone tocando, de uma TV ligada. Isso tudo atrapalha, atrapalha o aluno a se concentrar na aula. Então, essa ausência desse ambiente acadêmico também não favorece a aprendizagem. Essa ausência física do contato aluno-professor é muito ruim. Porque quando é aula presencial, a gente está lá na aula, termina a aula, o aluno chega, ah, professora, estou com essa dúvida, ou estou com um caso semelhante, ou mesmo conta da sua vida, né, ah, hoje eu não estou bem, estou doente. Isso favorece o vínculo entre aluno e professor. Na aula remota não tem isso. Acabou a aula, o que que a gente faz? Desconecta, né. Então, a aula remota, ela mantém uma relação muito distante, muito fria, que não é o ideal, pelo menos para o ensino, né, para o ensino aprendizagem, para o ensino presencial, tem muita diferença. O ensino remoto deixa muito a desejar. No início da pandemia, eu achei que fosse tranquilo, falei, nossa, beleza, vou continuar as aulas online. Mas aí começaram a se apresentar uma série de fatores que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é que as minhas aulas, muitas delas, eram pensadas para o presencial, né, aquela interação, o conviver, o estar junto ali, o pensar junto, algumas coisas. Isso atrapalhou um pouco, esse convívio online, muitas vezes permeado aí pelas conexões, muitas vezes não tão boas, atrapalhou um pouco, né, e a partir disso daí eu tive que refazer muitas aulas, coisas que eu não estava, né, pensando que teria que fazer. Então, comecei a refazer as aulas. O lado positivo que eu enxergo é essa vivência no mercado online, essa vivência no online, eu acho que isso uma hora ou outra ia acontecer. Eu acho que a pandemia adiantou esse processo na sociedade, da gente ter essa vivência mais forte online. Também a questão de produção de conteúdo online específico para o online, a gente conseguiu realizar palestras com pessoas de longe, de São Paulo, né, então, isso foi marcante lá do Sul também, e isso foi bem interessante. As aulas à distância, que, aulas essas à distância que passaram a ser convencionalmente conhecidas como EAD, Educação à Distância, essa modalidade, ela sempre foi muito controversa em função, do meu ponto de vista, de ser algo novo, como é uma coisa nova, que contraria séculos de um modelo educacional estabelecido, para o bem ou para o mal, enfim, isso aí também é muito controverso, acaba gerando muito ruído, muita desconfiança e muito incômodo. Pessoalmente, sou um ferrenho adepto da modalidade presencial, em especial em certas áreas do conhecimento que requerem uma condução do estudante um pouco mais situada, um pouco mais cuidadosa em relação a determinados procedimentos. naturalmente, a gente está num período de exceção, é um período complicado, devido aí à situação da pandemia, que requer essa adaptação momentânea a essas circunstâncias. Nesse mesmo período, eu estou, inclusive, encerrando, como na condição de estudante, um curso de especialização em mídias digitais, acreditava que fosse necessário fazer, e à distância. não tenho uma boa experiência a ser relatada em relação a isso, não acredito que tenha sido totalmente proveitoso, por diversas razões, mas, acima de tudo, em função do que eu falei antes, que em algumas áreas é necessário que haja uma condução, uma orientação um pouco mais personalizada, um pouco mais cuidadosa em relação ao aluno que está nesse período de aprendizado, muitas vezes sem ter uma experiência mais profunda em certos, no uso de algumas ferramentas. Pois bem, já disso, espero que voltemos o mais rápido possível ao normal, seja lá o que era o normal antes, e, claro, dentro dos padrões de segurança todos, com vacina e com saúde, sem arriscar a vida de ninguém. Até lá, a gente vai tentando desenvolver meios para tornar a aula mais interessante. Eu dava aula presencialmente, sempre tentando estimular os alunos a participar, porque eu entendo que muitos passaram por uma jornada de trabalho no dia, estão cansados, e fica muito complicado mesmo sentar já, depois de tantas horas de trabalho, para assistir a uma aula com plena atenção, ou com o máximo possível de atenção. No computador isso é um pouco mais complicado, mas a gente vai se adaptando e tentando levar o melhor possível para os nossos estudantes.